Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Fala galera, beleza? Bom, começando aqui o segundo dia, a gente está com R$215,56, a meta hoje é chegar aqui nos R$220,00. Lembrando que eu faço baseado pelas entradas baseadas do meu robô, beleza? Que é esse aqui do Feijô. Se você tiver interesse, é R$10,00 para você testar durante um mês, depois você paga só R$20,00 para ficar mais 11 meses e completar um ano. Então a meta hoje é chegar nos R$220,00, a gente está nos R$215,00, então está mais perto, eu acredito que seja mais rápido hoje. Eu vou fazer as entradas aqui e daqui a pouco eu atualizo vocês aí de como estamos indo, fechou? Valeu! Bom galera, continuando aqui, então chegamos aqui, R$222,45, demorou muito para eu conseguir, o mercado deu uma baita oscilada, mas faz parte da nossa vida, R$25,00 ao dia não é fácil, então missão cumprida aqui no segundo dia. Chegamos nos R$200,00 e... Eita caralho, vocês viram que eu manjo de Excel, né? Calma aí, deixa eu arrumar aqui, R$200,00 e... Calma aí, cara aí. Tá pra esquerda. Beleza. Então chegamos aos R$222,45, nosso segundo dia está feito, agora amanhã chegar nos R$231,00. Fechou? Valeu!